Hoje eu fui preso junto com a família Red e agora nós teremos que fugir dessa prisão Mas na prisão tem um guarda que não vai nos deixar sair Então nós teremos que fazer o pacu para pegar a chave e aí sim, fugir dessa prisão Olha só galera, eu juro que eu não faço parte da família Red aqui no Minecraft Mas eu estou vermelho porque eu fui pra uma festa e eu acabei sendo preso junto com a família Red Olha só aqui Red O que? O que foi? Agora vai dizer que é ruim ser preso comigo, eu sou ótimo, sou muito legal É, com toda certeza é ruim ser vermelho igual você e ser preso Ah, fala sério, espírito É claro, olha, eu preferia meu verde ser azul que azul é uma cor lenta de bonita E agora... Não, 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 azul é muito feio Não sou fácil, eu prefiro meu verde ser vermelho Ah, isso aí meus filhos Peraí, desde enquanto você tem uma família Red? Desde sempre, é você que não conhecia eles, mas ó, essa aqui é a minha linda família Speed Ah, entendi Oi tio Speed Oi Redzinho Você tem dois filhos ainda? Eu tenho dois filhos, um par de gêmeos Ah, são tão bonitinhos não são o meu verde ser É, são gêmeos porque bonitinhos não são, mas... De qualquer maneira... Ah, eu sou bonitinho Ah, eu já falei É, com toda certeza eles estão enganados Galera, então antes de nós tentarmos fugir dessa prisão Eu quero pedir para vocês, se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos Por favor, não se esqueçam de se inscrever Ativar o sininho e também deixar o seu like Porque isso me ajuda demais, vocês não fazem noção Agora é o seguinte Red e família Red Nós teremos que tentar sair dessa prisão Anda logo, procurem alguma chave Esse aqui tá tão gostoso, eu quero ficar aqui Minha família gosta daqui É, peraí, você gosta? Eu não gosto Ah, tá vendo? E aí, a morena não gosta Eu preciso de alguns gis para inventar alguma experiência É, tá vendo? Ô, baby's red, vocês não tem nenhuma chavezinha não para abrir a porta? Speed, Speedinho Oi Tem um cara de chaveiro? Ah, com toda certeza você não tem, mas, ó, peraí Um deles abriu a porta lá no fundo, hein Ih, quem foi? Ih, não solta a mamãe Redzinho Não solta a mamãe Ai, mora Solta o papai Solta o papai Solta o papai Solta o papai Solta o tio Speed Não, solta ele não, solta ele não Ah, tá faltando o meu Que Speed não vai não Solta ele não vai não E se eu te dar um presente? Ele vai sim Ele vai sim Um presente, eu quero sim Cadê o presente? O quê? Abre aqui Cadê? Hum, tá bom Não vai ter presente nenhum aqui não Olha só, foi a primeira mentira que os adultos contaram pra você, foi essa Outra é que o papai noel existe Não, 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 o papai noel existe O quê? Nada, ele não falou nada Ele não falou nada Ele existe Ele existe Eu só pensava que ele não existia O papai não O quê? Olha só, galera Com toda certeza o papai noel existe E agora, nós teremos que sair Porque já está chegando o Natal e nós temos que sair dessa prisão, tá bom? Vamos 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 embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Corre, corre, corre Entra pra dentro, lentezinho Ele tá me seguindo, deixa entrar aqui Entra pra dentro da cela Vai, entra, entra Vai, calma aí, calma aí Calma aí, espera, espera Agora é só nós pegar ele E empurrá-lo Calma aí, tá quase, ele tá quase entrou Vai, entrou Vai, 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 sai, filho, vai, sai Por quê? Vamos embora, família, vamos embora Olha só, vocês queriam Espera aí, o Red estava se escondendo esse tempo todo Eu estava, eu morro de medo Papai é alérgico Eu sou vermelho, eu tenho alergia Alergia o quê? Você sempre foi vermelho É, eu, hein Olha só, nós não podemos ficar com medo Agora, tudo que nós precisamos fazer aqui É achar alguma chave Esse pirralho tá dormindo? Ele tá aqui Ei, pirralho, acorda! O que foi? 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 Você tá dormindo Por que foi, tio Speed? Olha, nós temos que achar Um cartão de acesso Para a saída da prisão Ah, cartão de acesso Aham A gente vai encontrar isso É, deixa eu ver aqui embaixo do sofá Procure embaixo do sofá Procure em todos os lugares Nas estantes E tudo quanto é lugar, galera Oi, Speed? Oi Olha, eu achei Eu achei É mesmo? Eu achei primeiro Não, eu que achei Eu achei Não, eu que achei Sem briga Não, não, eu que achei Sem briga Olha só Sem briga vocês, tá bom? Porque nós todos achamos o cartão E esse cartão, ele abre essa porta aqui, ó Mas não era pra gente ir embora? Ah, como assim? Não era pra gente ir embora Ué, eu pensei que a gente ia ir embora É, eu sei Mas nós precisamos Sair daqui Mas para isso Uou, o que é isso? Isso aqui é novo Isso aqui é novo Meu papo Tá bom, ó Peraí Primeiramente nós temos que verificar os baús Eu achei uma espada Galera Pega aqui pra vocês, ó Vocês dois, ó Pega aqui, vocês dois vão ter bastões Tem um dentro da cela aí, ó Pega aqui o outro Tá aqui o outro bastão Pra você, Red Você pega uma espada Eu quero, eu quero, eu quero Aí, ó A senhorita Red Vai pegar uma espada Não, filho Ai, peguei Você não vai, tá bom? Criança não pode brincar com essa piada Criança nem deveria estar na cadeia Olha, é, pior que é mesmo Mas Vocês estão passeando com seus pais aqui É, exatamente Então eu não quero mais Ai, o que é isso? Ai, não quero Vai, Pacu Vai, Pacu Vai, Pacu Que que é isso? Que que é isso? Cuidado Que que é isso caindo do céu? Toma cuidado Pula aqui Pula aqui Ai, eu tô pegando fogo, socorro Pula aqui Vai, 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 vai Beleza Vai, vai Olha só Nós conseguimos Agora Ó, bebezinho Red O que? Ele é muito ruim Tô chegando Eu acho que ele é bastante resistente a fogo, hein É porque eu sou vermelho E aqui Pronto Ai, não, tô pegando fogo de novo Então vamos lá Eu quero ir embora Ai Eu sei, mas para isso nós temos que voltar tudo novamente, ok? Ai, galera, melhor voltar Papai Red, ele é muito covarde Ok Vamos lá, galera Fazendo parkour pra voltar Bora, bora Dez e voooow Uuuuh Come back, pessoal Come back Pula pra cá 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 também Pula pra cá também Vocês são, literalmente, péssimos em parkour Ai, 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 ai Falou demais, falou demais Falou demais Tô chegando Mas pera aí Se bem que, se bem que nós não levamos muito dano Porque nós somos vermelhos igual a vocês Ah, verdade É Socorro Mas é possível Ai, gente, que bom que tá todo mundo aqui Não, 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 fecha a porta, fecha a porta! Não! Que isso? Socorro! Filho! O bebezinho Red tá pra fora! Puxa, vem cá! Mamãe! Filho, vem cá, filho! Não, deixa ele, deixa ele! Não, você não deixou! Vem pra cá! Vem pra cá! Você tá doido? Você esqueceu de mim! Olha só, se acalmem, se acalmem, tá bom? Pois, o fogo vai apagar e nós conseguimos o cartão de acesso para o pátio, galera! Ai, que ponte! Que de acesso? Então a gente vai embora! Ah, eu acho que ainda não, o bebe Red pegando fogo, eu acho que nós iremos para o pátio! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá! E o pátio nada mais é do que esse local aqui, ó! Preparados? Vai, eu quero ir! Vai, 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 vai! Que que é isso? Que isso? Ai, galera! Corre! Faz pacu! Bora, bora, bora! Cuidado com isso! Faz pacu, galera! Vai, 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 vai! Vou fazer pacu! Ok, ok, ok! Sobe em cima das grades, toma cuidado! Ai! Ah! Cuidado com o deus do chão! Corre dele, corre dele! Ok, ok, ok! Ai, dá muito medo! Ai, dá muito medo! Tô com medo! Vem logo! Meu deus, ele é muito poderoso, galera! Ah! 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 Ok, ok, ok! Oh, me acompanha! Ah, eu caí também! Calma, deixa eu passar aqui, ó! Ah, é, seu bobão! Corre, 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 corre! Não dá, ó, galera! Ah! Tô queimando, tô queimando, tô queimando! Tô queimando! Vai, Cid! Vai, Cid! Toma cuidado! Tomem cuidado, hein! Vai, Cid! Vai, 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 vai! Vamos lá, senhorita Red! Ok, vem, vem, vem! Tô com cuidado, hein! Com os soldados do baixo! Ai, eu caí! Ai, socorro! Eu consegui, consegui, eu consegui, eu consegui! Ai, eu também quero! Eu também quero! Cid, me espera! Vem, Cid, Red! Tô esperando vocês aqui embaixo! Ah! Tá bom! Vem, Redzinho! Consegui! Uhul! O que é isso? Pronto! Ai, ai, ai... Meu amigo! Ufa! Agora eu acho que é só esperar o seu pai, a sua mãe e seu irmão cair aqui embaixo! Tô chegando! Tô chegando! Ah, carro! Pura aqui, Redzinho! Vem aqui, filho! Ai, é muito alto! Eu sei que você consegue! A sua mãe te pega! Vai pegar mesmo! Aham! Aham! Ai! 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 Cadê o seu pai? Ai, cuidado! Ai, cuidado! Cuidado, mamãe! Red! Red! Eu posso pular mesmo? Vai! Vai! Eu te pego! Vai logo, pai! Ninguém ia te pegar! Ai! Ai, tá bom! Vamos entrar! Vamos subir aqui pra cima, galera! Bora, bora, bora! Sobe, sobe, sobe! Tomem cuidado! Meu Deus! Isso é um grande problema! Esses raios que vem do sol... Que vem do sol lá de cima! Uhum! Ai! Tá bom! Vamos lá! Vem, 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 vem! Agora, bora, bora! Perfeito! Agora... E agora? Ai, bora de novo, cara! Agora, literalmente, nós conseguimos aqui, ó... O cartão de acesso level 3! E também eu consegui uma arma que pode derrotar o baraco, galera! Ah! Me dá! Me dá! Me dá! Eu quero brincar! Olha só o que eu achei! O quê? Uma espada de verdade! Meu filho, volta aqui! É de praxe! É de praxe! É de praxe! Ai, com coisa pontona na mão! Ôêêêêê! Vamos lá! Eu vou pegar o bichando! Ai, galera! Então aproveita a raiva do Redzinho e vamos de outra! Um baraco! Preparados? Tô preparado! Vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! Tá caindo! Vai, vai, vai! Ahninha, eu não consigo passar! Ah, atacou! Ahn! Não consigo passar! Ahn! Tá aqui! Também cuidado! Cuidado, Spig! Spig, finaliza ele! Finaliza ele, Spig! Uou! Ah, faz! Foi um certo! Foi um... É... Só faltou aquele, ó! Deu saco aí, pessoal! Eu acho que não esqueceu de salvar o Red! Ou será que ele ficou pra trás de propósito? Ó, pera aí! Não, vocês estão esquecendo! Eu acho que foi de propósito! É mesmo, hein? É, eu também! Eu tenho uma espada de verdade! Eu sou que nem o meu tio Spig, o herói da vida! Aí, ó, tá vendo? Igual eu! Agora que nós já temos essa chave aqui, tudo que nós precisamos, família Red, é sair dessa prisão! Vem pra cá, vem pra cá! Tá, vamos! Deixa eu pegar aqui, ó! E esse cartão de acesso, normalmente, eu pego aqui... Cadê? Será que tem Roblox? Ah, eu vou jogar! Roblox? Eu quero jogar Minecraft! Ah, acho que eu tava jogando Minecraft! Minecraft não vai rodar nesse CPC, o seu bobo! Ah, no meu CPC roda! Roda assim que é PS! Tem, 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 tem... Uh, uou! Eu achei! O quê? O que é isso? Uou, eu achei... Foi a minha! A chave de acesso pra sair da prisão! Ah, isso eu não quero não! Tá, mas como vocês não querem, eu vou deixar vocês pra trás, tá bom? Eu quero, eu quero! Eu quero! Ah, isso eu me deixei! Tá, tá, tá! Não, 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 não! É, só sobrou eu! Ai, é... Velho, como a gente! Eu não aguento... Eu não aguento esse moleque ficar sozinho com ele, não, galera! Pode sair, seu beijinho! Muito bem! Mas eu pensei que você ia me passar as suas técnicas! Jamais! Você com toda certeza é um bebê doidinho da cabeça! Ele tá muito mal criado! Eu não quero ver! O que é isso? Por que, meu? Por que eu? Oi! O bebê Red tá maluco! O bebê Red tá maluco!